O Arqueiro Verde Vai terminar a série Arrow no ano que vem Acho que os últimos episódios vão ser em janeiro, se eu não me engano E aí eles resolveram terminar a série do Arqueiro Verde também nos quadrinhos Embora essa edição tenha sido publicada já há muito mais tempo Edição número 50 aqui É de maio de 2019 Não é tanto assim, mas na verdade é uma temporada Foi no final da mid-season passada Pensando no seriado de TV Aqui a gente tem um arco com uma... São dois arcos na verdade de histórias O primeiro da Julie e da Shawna Benson Depois da fase do Benjamin Percy A frente do Arqueiro Verde O Benjamin Percy foi o que pegou o Arqueiro Verde Nesse Renascimento Ele começou, e se vocês verem, eu falei sobre toda essa fase em vídeos aqui no canal O Benjamin Percy começou meio genérico Um tanto quanto genérico Bem desanimador as primeiras edições E foi tomando um rumo mais interessante com o decorrer das revistas Até que entregou um final legal Um final que eu gostei Mas ele encerrou sua fase na edição número 36, mais ou menos E a partir de então a gente tem uma rotatividade de autores Trazendo arcos, cada um trabalhando com um arco diferente Aqui nesse caso A gente tem a Julia Shawna Benson E depois um segundo arco Que é o arco final Já com a Colleen Kelly E o Jackson Lazen Fazendo o roteiro Bem, são dois... São dois arcos Como eu disse O primeiro arco chama Cidadão em Alerta E... Não sei, sabe? Esse... Eles querem... O Arqueiro Verde Ele tem uma pegada social bastante grande Sempre falam que ele é o personagem socialista Da Liga da Justiça Não tem nada a ver com isso Até porque ele é bastante capitalista Em todas as coisas que ele faz Mas ele tem uma jornada de reconhecimento De política social De política de inclusão Que é bem interessante Nesse caso O Arqueiro Verde vai acabar enfrentando um personagem Que se chama O Cidadão É aquela caracterização do Cidadão de bem Entre aspas, né? Que a gente vê nas... Nas redes sociais E que ultimamente parece que Todo mundo acha É... Que tem a... É o juiz, júri, executor E começa a apontar O dedo pra... Pra qualquer pessoa Sem prova Sem... Nenhuma... Tipo... Eu tenho convicção Que a pessoa É... Ela... É ruim De acordo com os meus padrões De bom ou mal Então eu vou acusar ela De todas as coisas As piores coisas possíveis E aí se faz um lixamento virtual Em alguns casos Até o lixamento Acaba sendo... Sendo físico Essa parte Onde a justiça Tá completamente quebrada Onde as pessoas Tão fazendo justiça Com as próprias mãos Ela meio que é uma resposta Ao próprio sistema judiciário Que a gente tá vendo Estados Unidos Brasil Não só o sistema judiciário Mas o sistema político Onde existe... Existem linchamentos políticos De pessoas que são Acusadas e até presas Simplesmente com convicção Sem prova nenhuma E... Bem... Esse é o vilão da história Esse é o cidadão de bem Nesse caso A caracterização do cidadão Ela é... Extremamente quebrada É um cara que começou a caçar As pessoas mais ricas Da cidade, né? De Seato Acusando elas De vários... De várias coisas Alguns realmente são... Filhos da puta Outras não Outras simplesmente São pessoas Que são acusadas Erroneamente Não tem prova nenhuma Sobre elas Mas o que acontece? Ele sequestra essas pessoas Coloca na internet E faz com que A... A audiência vote Se essa pessoa deve morrer Ou se ela deve sobreviver Claro que grande parte Na verdade todo mundo Acaba morrendo E o Arqueiro Verde Está tentando salvar É... Salvar todo mundo Salvar quem ele pode Quem ele consegue Então Existe uma Briga de narrativa Desse... Desse cidadão Onde ele consegue Vários adeptos Ele consegue Conquistar De certa forma O público Falando Que esse cara É mal por causa disso Que esse cara É mal por causa daquilo E nem sempre Isso... Nem sempre isso corresponde O próprio Oliver Queen Ele vai ser acusado Pelo... Pelo cidadão De ter matado Uma garota Em... Quando ele era adolescente Bêbado e tal O Oliver ficou em dúvida Se isso realmente aconteceu E aí um amigo dele Que no fim Vai falar que Não, você não matou ninguém Mas colocou até o Oliver em dúvida E... O que que se acontece Nesses casos? O que que deveria se acontecer? Deveria ter um sistema judiciário Que vai... Um sistema policial Um sistema Que vai investigar Vai fazer uma investigação rigorosa Onde todas as pessoas São iguais Perante a lei Teoricamente A justiça é cega E isso vai trazer justiça Isso vai... Vai apurar Uma verdade Ou não Fazer os culpados Pagarem por seus crimes De acordo com o que está prescrito em lei A gente vive numa sociedade Existem regras Existem leis E que... Atuam nesses casos Então... Inclusive a presunção de inocência Até que os últimos recursos jurídicos Sejam devidamente processados É uma das bases Da nossa legislação E da legislação Em muitos casos Da legislação do mundo ocidental Que a gente conhece Estados Unidos Europa América e tal O que o tal cidadão No fim promove É uma execução pública Transmitida pela internet Com aval de espectadores Por meio de likes Eu não sou contra A desobediência civil As revoltas As manifestações Elas devem acontecer Isso é um direito da população Isso é uma obrigação da população Lutar pelos seus direitos Lutar contra injustiças Muitas das revoltas Clamadas pelo personagem Elas são justificáveis Pois sim Bancos Empresários Bancos sobretudo Eles são Eles querem nosso Nosso couro De qualquer jeito Um grande exemplo É você ter As pessoas Que nunca Nunca entraram No cheque especial Vamos supor Eu por exemplo Nunca entrei no cheque especial E agora Eu sou obrigado A ir no banco Para pedir Para eu não ter cheque especial Senão eu vou pagar Uma manutenção de cheque especial Para um cheque especial Que eu nunca vou pegar O que é isso? Na verdade É mais uma forma Do banco Conseguir arrancar Mais e mais dinheiro Da gente Os bancos Eles têm Todos os privilégios possíveis E a gente E a gente deveria Ter uma classe política Que nos protegesse E que Tirasse esses direitos Dos bancos E não que desse mais E mais Direitos A essa A esse sistema financeiro Esse é só um dos exemplos Mas As autoras Elas colocam isso De uma forma Que vai deslegitimar Deslegitimar Esse debate Eu vou colocar O vilão Simplesmente Como um cara louco Que está saindo Para matar pessoas Quase que aleatoriamente Simplesmente Simplesmente colocando O vilão Para sair matando Pessoas Que ele julga Ser os males O que causa os males Da sociedade Mas tal cenário Onde a gente elege Uma pessoa Que julga O que é Errado E o que é certo Simplesmente A gente vai criar Um déspota Que vai ser Uma Vai Ao mesmo tempo Que vai criar Um cara Violento Matando outros Que é o justiceiro A gente vai Acabar Criando uma resposta Muito Extremamente violenta Da parte Que se sente Prejudicada Que na verdade É sempre Essa parte Privilegiada Eu acho Que se isso Deve ocorrer Que a sociedade Se organize Se revolte Faça realmente Uma revolução Faça uma revolta E acaba Com esse Sistema Que é Opressor Para Para a gente Não entrar Nessa quebra Definitiva Que é através De uma revolução A gente Precisa Ir pelas Vias Pelas Vias Da lei Que a gente Tem Tentando Obedecer Essas Leis Pré-estabelecidas Esse acordo Social Que a gente Tem Que aí Seria Pela política Por partidos Políticos Pela eleição Por atuações Políticas Não necessariamente Dentro de partidos Existem Diversas formas Enfim Eu acho Que A Julie Benson E a Shona Benson Elas colocam Um debate Elas colocam O personagem De uma forma Muito perniciosa E isso me incomodou Bastante Isso Deslegitima Um debate Que poderia ser Bastante interessante Que eu acho Que outros personagens Outros vilões Inclusive Eles tem um papel Muito mais Muito mais interessante Nesse debate político Nesse debate De luta Contra Contra Desigualdades Com luta Contra Opressão Bem O arco do cidadão Ele é interrompido No meio Onde a gente tem O E aqui Talvez seja um spoiler Foi um spoiler Para mim Mas Eu considero Até que Como eu estou lendo O Arqueiro Verde Eu Me pus Na situação Do Arqueiro Verde Do Oliver Queen Que recebeu a notícia E recebeu o impacto Que é a morte Do Roy Harper Aqui a gente tem Uma edição Que é todo O funeral Do Roy Harper E um pouco Do luto Do Arqueiro Verde Do Oliver De Oliver Queen A história ocorre Na minissérie Heróis em Crise Que eu estou Reunindo tudo Para ler de uma vez só Eu sei que muita gente Fala que a revista É horrível Mas talvez se eu ler Numa pancada só Ela seja Uma forma homeopática E não seja tão ruim Mas aqui a gente tem Uma história Que eu achei bem Bem legal Gostei do Oliver Enfrentando essa perda E isso vai se Vai ter reflexos Nos arcos Seguintes Inclusive as edições 48 e 50 48, 49 e 50 Onde ele vai Enfrentar o Conde Vertigo E vai ter que enfrentar Inclusive De certa forma A Canário Negro Essa última edição A edição número 50 Que chama Zero Tem até uma contagem Regressiva Mostrando aqui O quão divertido Os poderes deles Estão super mais fortes Do que o normal Quase como uma alteração Da realidade Geral E não só Na perspectiva Das pessoas Ela termina De uma forma Meio apressada Eu achei Ficou meio estranho E aqui a edição Número 50 O Oliver Ele é perseguido Ele precisa fugir Da cidade Até do país Por causa de um McGuffin Que é a caixa Que o John Jones Entrega pra ele É uma Uma caixa Que tem Um artefato Que pode acabar Com todos os personagens Todos os membros Da Liga da Justiça E ele é o detentor Disso Mas Não sei Parece que a decisão Foi meio abrupta A história Meio apressada E eu terminei A sensação De E agora Bem No geral Posso dizer Que eu gostei Do encadernado Apesar Desses Dessas questões Que eu levantei Durante o vídeo Mas acho Que Encerra bem Se vocês gostaram Do Arqueiro Verde Dos Desse Renascimento Aqui A gente tem Um final Do personagem Bem interessante E ele está Sem mensal Até nos Estados Unidos Pelo menos Até o momento Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Curtam o vídeo Então Assinem o canal Compartilhem o vídeo Comentem Se vocês gostam Do Arqueiro Verde Gostaram dessa história De Todo o desenvolvimento Do personagem Nesse 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 Nascimento Ou nesse final Pós Benjamin Percy A gente conversa Nos comentários Também Me siga no Instagram No arroba Presta o Gáudio E me siga No Facebook No Chapéu do Presta A gente pode conversar Por qualquer um Desses locais Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos